Neste vídeo, veremos como realizar a instalação da cantaneira quadra. Seu design quadrado de várias medidas permite obter um acabamento especial. Destaca as texturas, realça paredes e muros e funciona como acabamento quando o revestimento não chega até o teto. Para começar a instalação, coloque a cerâmica ou porcelanato até a altura desejada. Posicione o perfil, que mede 2 metros e 50 centímetros de comprimento. Marque a medida e corte com uma serra. Coloque o perfil pressionando até que a argamassa saia pelas perfurações. Ao finalizar, limpe imediatamente com um pano ou esponja úmida para retirar os excessos de argamassa. Os perfis da Trim permitem obter um acabamento estético e funcional em todos os ambientes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho